Muito bem, então nós vamos lá, seguindo a programação. Ué, você veio hoje? Não aguentei de saudade de você. Eu estava morrendo de conta. Olha só, Kalina. Meu coraçãozinho carente, pô, morrendo de saudade. Por que que você... Saudade. Por que isso? Estava com saudade. Mentira, na verdade eu troquei meu plantão ainda. O que que foi agora? O que que é? O Beto Salada ali. O Beto Salada, vai. Que cruzão. O que que você tá? Não, Kalina é minha amiga. Graciela, sucesso em Maralinas. Kalina, me postando fotos no Hotel Fasano. Não posso falar. Sério? Sim, é sucesso. Olha lá. Aí, Beto Salada. Beto Salada. Muita informação, Emílio. Tá muito... Muito animado, né? Vamos focar aqui. Ah, eu não sei. Você que tá sabendo. Você que fica sabendo a vida de todo mundo aí. Fica olhando... Você também. Stalker. Você é um stalkerzinho. Ou um tipozinho. Você é um puta Zezinho Instagram. Eu não sou Instagram. Nem tenho Instagram. Você tem um fake. Que é muito Instagram. Você sabe. Não tenho. Eu tento te bloquear umas três vezes. Às vezes eu tô na dia e você tenta ver seu celular. Eu tenho aquele que a Amanda fez pro programa. E aí, o que você faz? Eu não faço nada. Todas as vezes. Eu sou surva pra todo o caralho. Pra todo o caralho. Todas as pessoas. É que você tem uma... Eu vou falar com o Durso agora. Eu vou processar. Eu vou começar a processar todo mundo que fica falando nas minhas costas. Você quer falar, fala na cara. Isso aí, boa. Eu sou da época de falar na cara. É isso mesmo. Fala na cara. Fala na cara. Cospe aqui. É. Cospe aqui. Seu trouxa. Você conhece essa ou não? Opa, você conhece. Já saí no pau numa dessas também. Opa. Interior. Vai, vamos lá. Tá muito interninho o programa. Agenda de show você vai querer, Morgas? Óbvio que eu vou querer. Mas tá no desânimo também. Não, não. Não vou fazer hoje. Vou fazer que você não fez a imitação. Ué, você que falou que era pra cortar. Não tem show. Tem sim. Não tem show. Cancelado. Não tem show. Atenção. Atenção, Brasil. Tá maluco. Devido ao avanço. Do que avanço? Atenção. Devido ao avanço da Cepa Delta. Você tá maluco. Todos os shows de Rogério Morcado estão cancelados. Estão cancelados. Cancelados. Para receber o dinheiro de volta. Não tá não. Não tá louco. Os caras acreditam no que você fala, velho. Para receber o dinheiro de volta. Procure a bilheteria da sua cidade. Tá preocupado. Lógico, os caras acreditam no que você fala, velho. Atenção, Brasil. Todos. Aqui é todos. Até o final do ano. Até o final do ano. Vai lá. Vamos lá. Vocês estão malucos. Os caras acreditam no que você fala, velho. Atenção. Agenda de shows de Rogério Morcado. É domingo. Rogério Morcado lá em Londrina. Fazendo show no Balanga da Comedy Club. Tem ingressos. É coisa louca. Você vai entrar no simpla.com.br. Terça-feira, Indústria Comedy. Rogério Morcado. Não marre. Olha aí, galera. A partir de agora. Às 7h37. Rogério Morcado, Indústria Comedy. Zona Norte de São Paulo, galera. Você viram? Não, é outra. Você vai ver, Brasil. 13 de outubro em Campinas. No Rock and Hop. Zé Neves. Valdeci Broense. Rogério Morcado. Dia 14 em Lorena. O que é isso? Pancadão, pancadão. Pancadão. Botini, botini. Eu quero, eu quero, Morcado. Eu quero, Morcado. Eu quero, Botini. Dia 15 em Serquilho. Aí você valeu. Quero, quero, quero. Simpla.com.br. Então agora que sonhem. As Trombetas do Apocalipse, Reginaldo. Olha que lindo. Meu Deus. Agora de novo. Depois dessa venda de... Opa. Ele ficou feliz. Ô, Milhaça. Diga. É, não, é, realmente, eu resolvi vir, porque, na verdade, eu troquei meu plantão. Sério? De última hora, é. É, e aí eu falei assim, ah, já que tamo aí, né? Muito obrigado. A gente fica feliz. A audiência agradece. Pode. Vamos lá. O que mais, Carlinhos? Bom, aí um serviço que a gente presta aqui pra população de São Paulo. Há poucos dias eu trouxe essa notícia de que o governo anunciou que encerraria as bilheterias de metrô e CPTM, né? E trens aqui da cidade de São Paulo. Pois bem, isso começou hoje. Será um fechamento gradativo pra que os usuários do transporte aí possam se adaptar a essa mudança. Muita gente não vai ter mais, não vai ter mais, as bilheterias tradicionais serão trocadas por meios digitais. E aí, como que faz pra comprar esses bilhetes? O bilhete unitário digital. Mas tinha que ter pelo menos um guichê. Então, vão ter guichês. Acabou a bateria do celular. Estabelecimentos fós. Não, tem que ter um guichê, porra. Tem que ter um guichê pra você chegar pro cara um ser humano. Isso, pegar um troco. Pô, a estação, pô, não sei a estação, fica essas máquinas aí, porra. Aí tem a só máquina. E nem todo mundo tem celular, acesso a celular, acesso, né, a tecnologia dessa forma. Liga pro Dória. Vai lá, você quer o bravinho? Vai lá. Milhaça, também é possível. Você quer o bravinho? Liga lá. Pra quem que eu ligo? Não, precisa ter um guichê. Não, não, deixa eu te falar então, ó. Liga pro metrô. Porra, um guichê. Sabe o que eles vão ter? Eles justificam que eles vão ter estabelecimentos parceiros que ficam ao redor ali das estações. Tipo o cara da zona azul. É, estabelecimentos parceiros que vão vender esses bilhetes. As pessoas em condição de rua, não... Digitais. E aí... Não pode. Então. Pô, mas vocês só reclamam também, né? Não, não é reclamar. Não vem com esse negócio de QR Code. Digitalizar. É, porque é... Eu tô na estação. Eu tô na estação. Eu tô na estação. Estação Paraíso. Eu chego na estação Paraíso. Eu não sei direito. Tem um guichê, eu chego lá, tem um ser humano. Eu falo, cara, é o seguinte. Pô, eu tô aqui meio perdido. A estação Brigadeiro. Aí o cara fala, porra, pega, não sei o quê. Mas tem um funcionário. Não tem. No metrô, não... Não, guichê. O cara fica ali com o microfoninho. Tem que ter pelo menos um guichê. Olha aí, ó. Tá te falando que não pega metrô. Um guichê. Tá falando o cara do QR Code de iPhone. É, tem QR Code. Eu não sei, mas nas estações tem internet gratuita? Tem Wi-Fi? Ah, tá. Então, porque tem que ter, né? Pra conseguir acessar. Ah, se não, que nem lá das Vivo, lá que você liga e fica aquela... Olá, tudo bem? Ai, tudo bem? E finge que é um ser humano, pô. Não é? Você fala com o robô. Olá, Emílio. É, você já viu isso. Ah, espera aqui que eu vou... Aí faz um barulho. Espera aqui que eu vou ver o seu código. Ah, quase, mas o que que eu estou... Ah, vai dormir, pô. É ser humano, pô. É ser humano. Pô, e aí eu tô perdido aqui no metrô. Me ajuda. Calma, amigo. Lógico, pô. Pois isso. Hã? O que que foi, Dedê? O Delar é um cara que é... Não fica, não. Tem que ser no guichê. O guichê todo mundo vê. É. Eu quero trazer uma notícia bem curiosa pra vocês. Até me desculpa quem estiver almoçando agora, mas não parece o que parece, entendeu? É, eu vou falar sobre o vômito de uma baleia. Aí, Morgadão. Pois é. Quem disse? Que daria? O Léo Balapa, Morgadão. Você viu que a mina ganhou o processo do Léo Lenzo. Cuidado com o morgão. É, fica zoando o Juca Baleia. Eu não chamei. Eu mandei baleia. É, beleza. Você tá flagrado na balada. Baleia o mamífero do mar. Fica zoando o morgado aqui, ó. Não. Você já chamou dele de Tim Maia. Cadê a foto? Eu mandei foto. Pode pôr a foto aí, se tiver a foto. Para quem estiver assistindo a gente almoçando. É um vômito de baleia na mão desse pescador, mas parece mais uma pedra grande, branca, né? Só que esse tailandês que achou esse pedaço aí de vômito, ele é muito sortudo, Emílio. Porque um pedaço desse de vômito de baleia pode custar até 7 milhões de reais. Mas é um produto raro. Por quê? Porque ele é considerado um tesouro marinho, né? Tipo um ouro flutuante. Nele tem um tipo de álcool muito usado pela indústria farmacêutica para produzir fragrância. Para que a fragrância do perfume dure mais. Então, para vocês terem ideia, um dos perfumes que utilizam o chamado âmbar cinzento em sua composição é aquele famosíssimo, aposto que vocês já sentiram. Madeirão? É, não. É o francês Chanel. É, conhecei. Pai, número cinco. Mispos marinho. Eles usam o vômito de baleia para durar e a fragrância do perfume. Vou começar a vender também aqui. Começar a fazer. Pode ter inventado essa história. Não, não inventei. Isso é real. Isso é real. E aí o pescador disse assim, para finalizar. Eu estou tão animado que não sei nem o que fazer. Pretendo vender porque já recebi um certificado que prova que ele é real. Se eu conseguir um bom preço, vou parar de trabalhar como pescador e dar uma festa para os meus amigos. Um assassino de baleia. Não, a baleia vomitou. Acabando com a natureza. Não, ele só enfiou o dedo na goela. Não matou a baleia. Não matou, é vômito. Não matou só um vômito. Ele deu comida estragada. Ele foi lá e esperou a baleia vomitar. Ele matou a baleia. Não matou não. Só deu um corote. Só deu um corote. Como é que você pega uma baleia vomitando em alto marco? Vamos chamar Luiz Anel. Ele encontrou esse pedaço boiando. Boia. O vômito boia. A história está muito mal contada. E aí ele colocou fogo, viu que derreteu. E falou assim, então é o vômito da baleia. Malandrão. É uma coisa assim, é uma coisa normal. Agora toda vez que eu for para a Maresias, eu vou procurar um vômito de baleia. As pessoas, normalmente você vê as pessoas procurando vômito da baleia. Lógico, é. Quem nunca foi para o Japão atrás do vômito da baleia. Muito bem. Dito isso, vamos conversar com ela. A Priscila Pimentel, pontuoso e que mais parece a mortícia da família. Ados, fala Priscila. Nossa, veio já, humilhando o ouvinte. Tudo bem, minha querida? Senso de humor. Humor. Como é que é, amor? Eu te ensino. Como é que você está, minha querida? Olha lá. Tal queixou. É isso aí, pô. Vamos juntos aí. Olha lá, ela vai lá em Floripa. É isso aí, dia 20 de novembro com o Fabrício Verdun. O Tal queixou, a gente gravando lá no Floripa Comedy Club. Já adquiriu o ingresso, boa. Boa. Tamo junto, fala aí. Pô, tá ruim o áudio. Tá ruim o áudio, tá bom. O que mais? Roubando a entrevista. Vai lá, Zuzu. Vitória. Você rouba o mito. Tá muito... Vitória, como é que você está, Vitória? Fala, Vitória, tudo bem? Pode ligar seu áudio. Vitória, Peruti. Tudo bem, minha querida? Nunca te vi aqui. Seja bem-vindo a esse programa. É uma situação, apareci aqui. Foi uma situação. Escuta uma coisa, a gente vai ter o Ulisses aqui, que escreveu o livro maravilhoso. Desanimada essa voz, Zuzu. A minha? Isso, é. Vou focar um pouco de ressaca. É? Suzane Ristolfi. O que você bebeu? Você, eu ontem, um vinho maravilhoso, um primitivo. Você está comemorando ainda? Eu estou. Eu estou comemorando. Então vai lá. Vamos lá, senão você quebra o raciocínio. Também é desagradável. Você não gosta quando eu faço, né? Então fica quietinho. É, eu não gosto. Por favor. É verdade, desculpa. Obrigado, querido. Você assistiu. Que vinho você tomou? Que vinho. É um primitivo maravilhoso. Primitivo de mandura. Até um momento especial, né? De economizar mais. Eu sei, eu ganhei o vinho. Por isso que eu tomei. Parabéns. Obrigado. Vitória, você assistiu algum dos filmes da Suzane Ristolfi? Temos o Hiromi do Japão, meu querido. Ele está dirigindo. Como é que você faz, meu querido? Hoje eu trabalho com caminhão, hein, mi? Sou caminhoneiro aqui no Japão. Zé Trovão do Japão. Boa, boa, boa. E está aí no trecho, né? Boa. Você sabia que no Japão não tem endereço, né? Como assim? Como não, né? Você joga. Não tem Avenida Paulista 807. Acho que tem. Não tem. Não tem Avenida Paulista 807. Não existe. Você tem que saber. É o inferno. É o dojo. É o inferno. É o inferno. Não tem. Não existe. Pergunta lá. Você segue. Ô, Hiromi, como é que é o endereço do Japão? Não é... Não tem Avenida Paulista 807. Não, é Paulzinho. Não, 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 em mim. Como é que é? E como que é? Essas avenidas assim, não. Igual o Brasil, não. É. É zoado, né? É localização por GPS? Como funciona? Não interessa. É no Japão. Não, como não? Você vai no Japão. Por que você levantou? Não interessa o jeito que é que é complicado. Então por que você levantou o tema? Eu não vou ficar explicando aqui. Você vai pro Japão. Então não levanta o tema. Todo mundo vai ficar curioso agora. Sim, mas demora. Demora não falar de outra coisa. Então não tivesse falado. Mas aí vai pesquisar. No Japão, no Japão, no Japão não é esse endereço. Que você chega... Avenida Liberdade. É complicado. Lógico que não é. Eles nem falam Paulista. É muito complicado. Muito bem. Ô, Hinomi, um abração pra você, meu velho.